Desde criança eu sempre fui completamente apaixonada pelas águas. Sempre fui muito conectada com a água, todo tipo de água. E lago, especialmente, é uma água que me tranquiliza muito. E eu vejo as águas como parte do corpo emocional das pessoas. Eu sinto que todos nós somos água. Além de ser fisicamente, o nosso corpo é composto na sua maioria de água, mas emocionalmente. E quando as pessoas vêm até mim, eu sempre observo como elas são em relação às emoções delas. Algumas pessoas são águas tumultuadas, né? São águas muito turvas. Outras pessoas parecem águas limpas. Algumas pessoas estão em fluxo completamente, outras não. Outras estão com as suas águas paradas, cheias de mágoas, cheias de questões antigas guardadas. E parece que aquilo não pode escorrer de jeito nenhum e vai adoecendo. E tem gente que chega com cara de lago, assim, de água tranquila. Mas se você jogar uma pedrinha, tuf, 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 turva rapidamente. Então, não necessariamente também porque na superfície as nossas águas estão serenas e tranquilas, quer dizer que lá dentro não existe um turbilhão emocional, um monte de ansiedade, um monte de medos, de inseguranças. Eu acho que cada um de nós podia observar como é que é, como é que estão as nossas águas, né? Quais são as suas águas? Tem gente que é água de cachoeira, tá sempre correndo pela vida e vai levando tudo que encontra pelo caminho. Tem gente que é água do mar, de mar calmo, de mar de tempestade, de mar turbulento. Tem gente que é água doce e tem gente que é água salgada. Tem gente que é água de lago. Tem algumas pessoas que eu encontrei na minha vida, mas essas pessoas foram raras, foram poucas pessoas que têm esse efeito de lago pra mim, sabe? Pessoas que me acalmam, que me apaziguaram. Pessoas que você tá na presença e você parece que volta pro seu centro, volta pro seu eixo. Eu conheci alguns poucos terapeutas assim. Talvez essas pessoas sejam pessoas que já tenham navegado nas suas águas profundas, sejam pessoas que já trabalharam em si, nas suas questões emocionais, que estão mais limpas, que têm um campo de consciência, assim, mais claro. E essas pessoas deixaram marcas em mim. São pessoas que atraem outras pessoas, como assim, a luz atrai os insetos à noite, assim, ou como uma flor, de uma forma até mais bonita, atrai as abelhas, né? Então, são pessoas que você quer estar junto, que você agradece por estar junto, que o que elas dizem fica claro, você compreende. E que, especialmente, são pessoas que conseguem tirar o melhor de você, sabe? Na presença delas, você dá o seu melhor. Porque a vida é assim. Se a gente é água, a gente se turva muito fácil também. E tem pessoas que, ao contrário, quando você está com elas, elas tiram o seu pior. E acho que é um grande desafio, assim, um exercício cotidiano, você observar o que cada pessoa chama em você, como você se sente diante das pessoas, como estão as águas das pessoas, as pessoas que te turvam, que te deixam tensa, que fazem com que você se sinta pressionada. e as pessoas que é fácil, você relaxa, fácil estar perto delas. E outras, ainda mais, essas raras que eu estava falando, que são pessoas que facilitam a navegação na vida. Que permitem, como se fosse um sopro, um vento bom, quase que uma força, assim. São aliados, talvez, né? Essas pessoas são pessoas para a gente olhar, para a gente se inspirar. São pessoas para nutrir o coração da gente. E também para a gente voltar para o centro. Voltar. Quando você está muito fora, está mal, está tenso, está esquecido do que você tem como propósito de vida. Essas pessoas, você respira e volta para o seu centro. E, de novo, se conecta com aquilo que é o seu melhor. Acho que é um pouco isso, assim. Acho que todo mundo devia trabalhar na vida para um dia ser lago para os outros. Cada vez mais a gente poder ser lago, poder trazer tranquilidade e poder trazer serenidade nos lugares onde a gente está. Acho que isso talvez seja o nosso desafio, assim. Sempre, sempre na vida. Tchau. 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 Obrigado.